Olá, gente. Uma semana muito difícil aqui no Rio de Janeiro, na área de segurança pública. Nós tivemos uma ação do Exército no Complexo do Amaré, no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão. Esses lugares são lugares que vivem lá dezenas de milhares de pessoas, que em boa parte não conseguiram ir a médico, ir ao trabalho, ir às escolas. E o resultado dessa operação do Exército foram cinco mortos no Complexo da Penha e três militares mortos. Oito mortes ao todo. Inclusive, entrei em contato com o general Richard, que responde pela intervenção aqui na Secretaria de Segurança. Coloquei a Comissão de Direitos Humanos à disposição das famílias do Exército. E, nesse momento, a Comissão de Direitos Humanos, mais a Defensoria Pública e várias outras organizações, estão no Complexo da Penha, inclusive com muita dificuldade de circular por lá, impedidos em algum momento pela própria ação do Exército, mas também conversando com os moradores e ouvindo esses moradores. O meu questionamento vai no sentido da eficácia desse tipo de operação. Nós já tivemos, durante 15 meses na Maré, o Exército ocupando o gasto de 600 milhões de reais. E como é que está a favela da Maré hoje? Até quando a gente vai ficar gastando uma quantidade enorme de recursos, sem nenhuma eficácia, com uma quantidade grande de mortes? Para quê? Para combater o tráfico de armas e munições e os domínios de território? A gente sabe que essas ações não têm eficácia nesse sentido. Provoca a morte de um lado, a morte de um outro, provoca a violência e provoca o impedimento básico de cidadania, que é o direito de ir e vir, direito de ter escola, direito de ter plano de saúde, direito de sair para trabalhar de casa. E eu presidi aqui na Assembleia Legislativa uma CPI importante, que foi a CPI do tráfico de armas e munições. Aqui tem uma quantidade muito grande de propostas, de áreas de integração. O próprio Exército pode ajudar muito no serviço de inteligência, programado, articulado junto com a Polícia Civil do Estado, junto com a Polícia Federal, fazendo uma ação preventiva. A maior apreensão de fuzis de todos os tempos no Rio de Janeiro não foi nem na Penha, nem na Maré e nem no Alemão. Foi no aeroporto do Galeão, feito com escuta telefônica, com inteligência, sem nenhum tiro, e apreendeu muito mais fuzis que nessa operação, que já tem oito mortos. Então, até quando a gente vai ficar assistindo a essa lógica de segurança pública, que faz com que nesses territórios, não só, eles continuem no domínio de grupos armados e violentos, mas, mais do que isso, acaba fortalecendo o próprio tráfico de armas, o tráfico de munições e o tráfico de drogas. A gente precisa de inteligência, de responsabilidade, que os recursos sejam usados com mais respeito àqueles moradores. Esses moradores são vítimas do tráfico, são vítimas das milícias e são vítimas também da ação violenta do Estado. A gente exige mais respeito às leis em relação a todos esses moradores, mais respeito à inteligência possível de ser aplicada nessas áreas, a uma ação preventiva. A gente pode ter esses recursos muito mais bem aplicados aqui no Rio de Janeiro do que está sendo. Essa lógica da guerra só faz matar e morrer, sem nem qualquer resultado eficaz nesse sentido. Nessa semana, inclusive, nós, daqui da Comissão de Direitos Humanos, junto a outras organizações e moradores dos complexos, da Maré, Penha e Alemão, vamos conversar com o Ministério Público Federal para pensar em algumas ações concretas. A gente não pode assistir a esta lógica da guerra limitando a vida das pessoas e provocando um aumento da violência. Se não à toa, a aceitação da intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, a aprovação da intervenção federal no Rio de Janeiro, vem caindo, segundo todas as pesquisas, porque se mostra ineficaz.